Olá, eu sou Bruna Ribas e esse é o Minuto Futura. Uma em cada cinco pessoas é obesa no Brasil. Esta é a maior proporção dos últimos 13 anos. A conclusão é de uma pesquisa do Ministério da Saúde. Entre 2006 e 2018, o número de pessoas obesas aumentou 68%. Este índice cresceu mais entre os adultos de 25 a 34 anos e as pessoas de baixa escolaridade. A pesquisa trouxe informações também sobre o excesso de peso, problema que atinge mais da metade da população. A boa notícia é que os brasileiros estão adquirindo hábitos mais saudáveis. O consumo regular de frutas e hortaliças cresceu 15% em 10 anos. E a prática de atividades físicas se torna mais frequente entre os adultos. Para ler a pesquisa completa, acesse futura.org.br e até a próxima!